Olá, moraquinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu e o Lelê trouxemos uma receita maravilhosa e super diferente para vocês fazerem aí na casinha de vocês. Hoje nós vamos aprender a fazer torta de sorvete bis. Uma maravilha, simplesinha, rápida de fazer, que gasta pouquíssimos ingredientes. Bem diferente, a criançada vai adorar e os adultos também. Come tudo. Gente, façam, tá? E comentem aqui, deixem nos comentários do vídeo o que você está achando nas nossas receitas. Se você vai fazer, quem já fez, volta aqui, tá? Eu aposto que no final desse vídeo vai todo mundo correr para a cozinha, porque é tão rápido que vai dar tempo de vocês comerem de sobremesa ainda hoje. Meus amores, deixa eu pedir, como todos os vídeos, eu peço o seu like positivo para fortalecer aqui o canal, tá? Beijos para todos os meus inscritos fiéis que estão comigo aqui todos os dias. Para a Marlene, para o Cláudio, para a Maria Aparecida, vocês que participam, o Omar, que participa também da nossa comunidade, do nosso outro canal, meu Deus e meu tudo. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo por tudo, por vocês fazerem parte da minha vida. No próximo vídeo, eu mando mais beijinhos para vocês, tá bom? Então, like positivo, comentem, ativem o sininho, compartilhem seu vídeo preferido nas redes sociais para ajudar nosso canal a continuar crescendo, tá? Bora lá para a cozinha que o Leandro vai começar a receitinha de hoje. Bom, pessoal, para começar a nossa receita em um processador, nós vamos pegar de dois a três pacotinhos da bolacha Negresco e vamos processar. Pode jogar inteira do jeito que ela vem no pacote. Tchau, tchau, tchau. Depois de processada, é essa consistência que tem que ficar, tipo uma farinha. Agora com um pouco de manteiga ou margarina, nós vamos umedecer essa farinha. A minha manteiga já está derretida, a quantidade certa, o ideal é pôndo de pouco em pouco, para vocês não errar na consistência. É só para dar uma umedecida mesmo. A minha aqui já está boa. Agora em uma forma de fundo removível, nós vamos espalhar essa massa por todo o fundo da forma. E para a lateral da nossa torta, nós vamos usar bis de dois sabores diferentes. Beleza. E aí E aí Para rechear nós vamos usar sorvete de creme. E para finalizar nós vamos usar ganache de chocolate para fazer a cobertura. E está pronta a nossa torta pessoal. Super simples, prática, fácil de fazer, mas muito gostosa. Música 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 Música